Boa tarde meu povo, Bande Mulher no ar, nesta quarta-feira dia 10 de julho de 2024, hoje vamos falar sobre aborto legal. Você sabe quais são as situações em que uma mulher tem direito a fazer um aborto aqui no Brasil? Fica aí que a gente vai conversar sobre isso. E também tem o linguista Gabriel Nascimento que vai falar com a gente sobre o preto-gês, a influência da cultura africana na língua portuguesa, na nossa língua portuguesa. E ainda tem muito mais. Para participar, você já sabe o caminho. Manda a mensagem no nosso WhatsApp, o 719-9971-9009. E agora uma atualização, porque a Justiça concedeu liberdade ao técnico Hugo Miguel Duarte Macedo, preso em flagrante por injúria racial contra uma jogadora do Bahia. Diego Barreto traz novas informações para a gente. Oi Val, boa tarde a todos. O técnico português Hugo Duarte, preso após ser acusado pela jogadora do Bahia, Suelen, de tê-la chamado de Macaca, foi solto após audiência de custódia. A gente acompanhou o momento da soltura do treinador português aqui na vara de custódia em Salvador. Ele saiu algemado, escondendo o rosto para evitar ser visto, evitar ser mostrado pela equipe de imprensa. E foi liberado após pagar fiança de 30 salários mínimos. Além desses 30 salários mínimos, ele foi também orientado, recomendado, obrigado a cumprir outras medidas cautelares. A gente lembra que ele estava preso desde ontem, depois de uma confusão que aconteceu na partida, na segunda-feira à noite, entre Bahia e JC do Amazonas, o time que o treinador português trabalha. Após o jogo, após a partida que sacramentou o acesso do Bahia feminino à elite do Campeonato Brasileiro, um jogo que seria de festa, acabou numa confusão. E durante a briga, a jogadora do Bahia, a zagueira Suelen, disse que ele chamou ela de Macaca. Todos foram levados para a delegacia, tanto o treinador português, como a jogadora do Bahia, como o diretor do Bahia, Vitor Ferraz, e outras pessoas que foram testemunhas no caso. Ele ficou preso na segunda, na terça-feira, e após a audiência de custódia aqui, foi liberado e vai responder ao crime em liberdade. Volto com você, Val. Eu gostaria muito de que alguém me respondesse aí a pergunta de quando é que alguém vai ficar realmente preso nesse país por injúria racial, por racismo, porque, enfim, está na lei que racismo é crime, mas eu, por exemplo, não conheço ninguém que ficou preso por isso, né? Mas a gente segue tentando. Agora a gente vai mudar de assunto para falar sobre a herança africana no nosso jeito de falar. Você já ouviu falar em pretuguês? Esse termo foi criado pela antropóloga e pensadora Lélia Gonzalez, e nada mais é que a africanização da língua portuguesa brasileira. E para nos explicar melhor sobre isso, o linguista Gabriel Nascimento está aqui com a gente no estúdio. Muito boa tarde, Gabriel. É uma honra estar com você, minha amiga querida, que eu sou muito fã, já faz muito tempo. Muito obrigada, Gabriel. Gabriel, eu queria que você falasse assim, porque tem um jeito, um português que a gente lê, que é o escrito, né? Mas tem um outro português que é o falado, né? Nas ruas, sobretudo. É, na verdade, o português escrito é um português muito recente na história do Brasil, né? Vamos lembrar que durante boa parte da nossa história, os documentos que Portugal mandava, escrevia, eram documentos de uma pequena elite, né? Só com a imprensa, que houve um aportuguesamento da escrita, vamos dizer assim. O português falado é basicamente o português com herança, no nosso caso, baiano, que se pulverizou pelo Brasil, a herança africana preponderante. E, em outros casos, a nomeação, por exemplo, de cidades com herança indígena, né? Do tronco tupi-guarani. Então, na verdade, o nosso português, o verdadeiro português é o português falado mesmo, né? Sim, é o português falado. E eu vi, nessas minhas pesquisas, a coisa de algumas pessoas falando assim, quando a pessoa troca o L pelo R, não é exatamente errado, né? Tem ali uma fundamentação, inclusive, de uma herança africana, como eu falei no início. Exatamente, muitas línguas não têm o L, né? O L é, como você fala, L é, a gente fala aqui, né? É problema, né? Problema é um problema na língua portuguesa, né? Porque é a única palavra que tem dois encontros com os sanantais, e os dois encontros têm o que a gente chama de pares-primos, né? A gente tem dois sons que um faz meio que clivar de uma posição ao outro, R e R, L. Então, é normal as pessoas falarem pobrema, eliminarem um dos problemas, né? Mas também, chicrete, em outros casos, é a herança de línguas que não tinham o L muito presente, tal como nossa língua. Então, tanto várias línguas indígenas, quanto várias línguas africanas não tinham. No nosso caso, o grupo Banto, né? Que é as línguas Banto de origem angolana, do Congo, mas de vários lugares do sul-africano ali em geral, que vai até a África do Sul, outros países, foi o grupo que mais influenciou a língua portuguesa. Tanto que, inclusive, o estudioso racista Raimundo Dina Rodrigues, que é abertamente racista, ele chegou a dizer em um dos seus livros que na Bahia se falava quimbundo, né? Que é uma das línguas mais importantes para a gente na nossa história, mais do que português, né? Então, muita gente não sabe disso. A gente acha, bom, sempre se falou muito português. Não é verdade. Sim. Não é verdade. Então, a gente está falando dessa influência na língua portuguesa brasileira, mas o português, ele pode ser também encontrado em algumas regiões da África, né? Existem muitos relatos de pessoas que chegam em países africanos, sobretudo países que falam língua portuguesa, que tiveram colonização portuguesa, e que reconhecem, que conseguem se comunicar ali, mesmo, enfim, com gírias, enfim, com palavras, a gente acaba se reconhecendo também nesses territórios. Eu vou dar um exemplo que, para mim, é... Eu nunca divulguei antes esse exemplo, né? Aqui em Salvador, o jovem da periferia, de Cajazeiras, o jovem de vários lugares falam, é nenhuma. Sim. Para dizer, está tudo bem. Lá em Luanda, em Angola, o jovem de periferia fala, é numa. E eu, até hoje, Ival, nunca descobri um paralelo direto. Então, quem está me assistindo, que sabe que é de Angola, é de Luanda, você fala, é numa, quer dizer, está tudo bem. E aqui, Salvador, eu falo, é nenhuma. Então, se não fosse a herança africana, como é que essa... É nenhuma seria... Estou em uma. Eu não gosto de ficar nessa tradução, porque fica parecendo que a gente está interpretando o correto e as pessoas falam errado, não é nada disso. Mas o que é que levaria dois lugares que têm relações ancestrais muito profundas, raciais, culturais, políticas, na contemporaneidade, a falar de maneira muito parecida? É o pretuguês, né? É o pretuguês. Fora isso, outras palavras que a gente, na verdade, nunca sabia que são de origem africana. Dia desse, eu li um trabalho de sociolinguística e a professora Norma da UFs falava da palavra baba, que a gente usa muito na Bahia, baba, né? Então, muita coisa na Bahia que a gente não sabe. E faz muito sentido, porque as línguas africanas, as línguas banto, em geral, você tem com som antivogal, com som antivogal. Então, mona, as bichas falam mona. Mona é, fala, é, com som antivogal, com som antivogal. Então, muitas coisas de origem banto tem sempre essa combinação. Uma coisa, para terminar, que eu acho interessante, que o brasileiro não percebe, em Portugal se fala advogado. A gente fala advogado, pneu, pneumonia. Isso é uma herança direta das línguas banto, porque não tem, com som de muda, né? Pois é. E tem esses diversos jeitos de falar. Você trouxe a palavra mona, e a gente sabe que o pajubá, que é esse jeito de falar ali no mundo LGBT, né? Tem uma herança muito forte também da África, né? Tem, inclusive por conta das religiões de matriz africana, que é uma coisa que normalmente a gente não dá o crédito devido, né? Eu escrevi sobre o pajubá algum tempo atrás, e eu falava isso. Você falava que o pajubá vem muito da solidariedade que os terreiros tiveram e deram a mulheres trans que não foram acolhidas em nenhum outro lugar. Sim. E que nesse lugar, que é um lugar de acolhimento, de cuidado, essas pessoas foram acolhidas. Então, esse vocabulário que sai desse lugar de candomblé, que usa esse vocabulário dentro do candomblé, passa a ser usado fora. Isso é muito interessante, então, crucial. Então, a gente tem algumas palavras, né? Dengo, enfim, algumas palavras... Cachimbo. Cachimbo. Do nosso cotidiano, que são palavras que vêm dessa herança africana, né? Que bom, assim. Eu vi também que Lélia falava e ela era entendida por todos. Eu acho que a comunicação, ela pressupõe isso, assim, que todo mundo se entenda, que entenda quem tem o pós-doc, a criança que está na primeira série ali. Todo mundo precisa se entender. E acho que o preto-guês é essa forma de se comunicar em que todo mundo se entende, né? E a forma geral de chegar no brasileiro, na educação do brasileiro, né? Não é fingir para ele que a língua dele não importa. O brasileiro vai adquirir outras normas de referência, de uso, num lugar que ele for. Por exemplo, ele sabe que no tribunal ele não vai usar o mesmo português que ele usa na casa dele. Mas ele precisa ter o preto-guês dele respeitado. Com certeza. Muito obrigada, viu, Gabriel? Que a gente siga aí reverberando o nome de Lélia Gonzalez e os seus ensinamentos, que ela é uma mulher muito importante para a história deste país. Com certeza. Muito obrigada. Até a próxima. E olha só, o Bando de Mulher vai para um rápido intervalo. Mas antes, Murilo Vilas Boas tem um recado do Bahia da Sorte. Boa tarde, Murilo. Boa tarde, Val. Boa tarde, família. Olha, presta atenção, família. Mudança de vida é com o Bahia da Sorte. Fala aí, Dinho. Ei, cremosos. Vocês acham mesmo que eu ia deixar de contar para você como o Bahia da Sorte pode mudar a sua vida essa semana? Claro que não. Então, espera aí. Domingo tem uma Estrada Freedom, mais um Kicks Active no quarto prêmio. Duas máquinas que podem completar sua garagem. E mais 10 mil no primeiro, no segundo e no terceiro prêmio. Além de 10 giros da Sorte de mil reais, sem carro e muito dinheiro para você neste domingo. É mudança de vida, é dos baianos, é da Bahia. É o Bahia da Sorte. Custa pouco sonhar. Se ligou no recado de Dinho, então corre, família. Aponta a câmera do seu celular para o QR Code e concorra a um Estrada Freedom, mais um Kicks Active no quarto prêmio. E tem mais. 10 mil do primeiro ao terceiro prêmio e 10 chances de você ganhar mil reais no Giro da Sorte. Compre o seu título no site, aplicativo ou num ponto de venda. Ajude a Pai Brasil e concorra a duas máquinas e dinheiro. Bahia da Sorte. Custa pouco sonhar. Salvador tem um encontro marcado na Arena Fonte Nova com SPC. Um show inesquecível marcado com grandes sucessos da banda. Você não pode perder esse momento de pura nostalgia. Corra e garanta já o seu ingresso e venha viver uma noite incrível, só para contrariar. Dia 7 de julho na Arena Fonte Nova. Olá, eu sou o doutor Fábio Barbosa, diretor do Centro Adontológico Fábio Barbosa, uma clínica de implantes dentários com mais de 50 anos de tradição e pioneirismo. Com uma equipe altamente especializada, já realizamos mais de 35 mil implantes dentários impactando positivamente na recuperação da autoestima de nossos clientes. Temos o que existe de melhor em tecnologia na odontologia mundial. Agende uma consulta e seja bem-vindo. Sorte dobrada, vai ou não? Com apenas R$ 29,90 você compra um número e leva dois. E agora com quatro sorteios por mês, você compra um guilhete, ganha dois números da sorte e tem oito chances de ganhar R$ 10 mil ou um caminhãozão de prêmios. Faça como Giane Souza, que acreditou e ganhou. Eu disse R$ 29,90. Você concorre a R$ 10 mil ou um caminhãozão de prêmios? Sorte dobro, hein? Só no banhão. A Eviva faz parte do Grupo Bertolini, uma empresa familiar com conhecimento propagado de pai para filho, localizada na Serra Gaúcha, em Bento Gonçalves. Presente em 27 estados e à frente no mercado, a Eviva está comprometida com a tecnologia, design, sofisticação e pontualidade. Nosso propósito não é apenas transformar seu ambiente, e sim dar ainda mais qualidade à sua vida. E aí, cremosos! Vocês acham mesmo que eu ia deixar de contar pra você como o Bahia da Sorte pode mudar a sua vida essa semana? Claro que não! Confere aí! Domingo tem uma Estrada Freedom, mais um Kicks Active no quarto prêmio. Duas máquinas que podem completar sua garagem. E mais R$ 10 mil no primeiro, no segundo e no terceiro prêmio. Além de 10 giros da Sorte de mil reais. Tem carro e muito dinheiro pra você neste domingo. É mudança de vida, é dos baianos, é da Bahia. É a Bahia da Sorte, custa pouco sonhar. Bande Mulher, oferecimento, meia maratona do Salvador ao Salvador, 21 quilômetros. Inscreva-se no app Salvador Shopping. Bande Mulher de volta. Nas últimas semanas, vimos o aborto legal se tornar assunto por todo o país. Isso porque existe um projeto de lei, desculpa, um projeto de lei entre imitação na Câmara dos Deputados, em que equipara o aborto, feito após 22 semanas de gestação, a um homicídio simples. E toda essa discussão fez com que a designer de interiores, Renata de Pui, fizesse um relato muito pessoal nas redes sociais, sobre quando ela precisou, necessitou realizar o procedimento. Ela está aqui com a gente no estúdio, acompanhada pela ginecologista Romina Ramui. Muito boa tarde, muito obrigada pela presença de vocês. Boa tarde. Romina, eu queria começar com você, para que você falasse para a gente em quais são os casos no Brasil em que o aborto é legalizado. Bom, então, desde o ano 1940, já consta no Código Penal, no artigo 128, que o aborto não é crime quando a gravidez é fruto de um estupro ou a gravidez coloca em risco a vida da pessoa gestante. Já a partir do ano 2012, por uma decisão do STF, também foi incluído, foi incluso o caso da anencefalia fetal, como uma situação de uma malformação que seria incompatível com a vida. Então, no momento, temos esses três permissivos legais. Renata, você se enquadra em uma dessas três situações, né? E você fez esse relato nas redes sociais, não é isso? Na verdade, eu não me enquadro necessariamente nesses três casos, porque no meu caso não era anencefalia. Era um quadro incompatível com a vida que me trazia um risco materno. Então, eu precisei entrar com um pedido judicial, pedir uma liminar na justiça, para eu conseguir ter esse amparo legal, para eu conseguir fazer o aborto. E o que é que fez? O que é que te motivou, assim, a ir para as redes sociais falar sobre esse assunto? Que, infelizmente, ainda é muito tabu no nosso país, né? É um assunto que é muito tabu, eu acho que é por motivos óbvios, né? Tem muito moralismo envolvido e muito sofrimento também. Porque independe do caso, do porquê você precisa de um aborto, sempre vai trazer sofrimento, junto com o processo. E o que me motivou é que, sim, a internet estava infestada de manifestações sobre a PL, e eu senti a falta de perspectiva, justamente por ser um assunto que é muito tabu. Ele vem sempre na terceira pessoa. A gente não ouve poucas pessoas vão falar sobre isso na primeira pessoa. Então, eu quis trazer um pouco da minha perspectiva para os meus amigos. Eu fiz esse vídeo pensando, assim, muito espontaneamente. Estava em casa e fiz, ah, vou falar um pouco para os meus amigos que acompanharam o caso de Matias, mas não sabiam como foi o processo. Então, eu quis dizer naquela minha pequena comunidade ali, dizer como foi o processo, que não foi uma coisa simples, foi super longo, foi super burocrático e muito, muito doloroso. E a partir daí, recebi muitas solicitações de amigas minhas, todas mulheres, obviamente, pedindo para eu compartilhar isso. Como minha rede era privada, enfim, tem coisas da minha filha e tal, eu acabei compartilhando em uma rede minha pública, e aí esse vídeo viralizou. E realmente foi muito compartilhado por mulheres, basicamente, né? Pois é, e você fala muito nas suas redes, e uma coisa que eu quero falar também com a Romina, que é, você fala muito nesse vídeo sobre os seus privilégios, que você entende muitos dos seus privilégios. E a gente precisa falar sobre o perfil das mulheres que mais morrem a realizar abortos ilegais no nosso país, né? Que são mulheres negras, mulheres pobres, tem isso? Sim, de áreas periféricas, mulheres indígenas, de pouca escolaridade, né? Os abortos, a criminalização do aborto, na verdade, é isso que consegue, né? Porque uma pessoa que precisa interromper uma gravidez, esteja dentro dos permissivos legais ou não, vai interromper essa gravidez, só que nem todas as pessoas vão ter acesso ao mesmo tipo de aborto, mesmo que seja clandestino, sim? Pode ser seguro ou inseguro, e aí que está a diferença, né? De colocar ou não a saúde e a vida em risco, né? Pois é, pois é. E é isso, né, Renata? É reconhecer os seus privilégios, a gente sabe que a situação era uma situação que você queria aquela gravidez, né? E infelizmente você teve que realizar o procedimento, porque atentava contra a sua vida, mas ainda assim você teve que usar de mecanismos, né? Ali entender o melhor dia para submeter esse processo, para que chegasse na mão de juiz que fosse um pouco mais maleável a causa, né? E ainda assim você ainda passou por situações muito delicadas, né? Eu, a gente conversando agora há pouco, e quando eu falei o prazo que durou o meu processo do dia que eu descobri a má formação de Matias até o dia que eu recebi a liminar, eu falei, porque foi um longo processo, ela foi curta. E eu, ainda na sala de exame, no primeiro exame que eu fiz, que deu essa má formação, o médico de cara já me disse, ó, você pode partir para um pedido legal, mas vai demorar. É um processo que vai demorar e pode ser, e tem uma chance grande de ser indeferido. Não pelo meu processo, não pela minha situação, mas porque dependia de várias camadas. E assim, um dos meus privilégios foi eu não ter que lidar pessoalmente com isso. Primeiro assim, eu entendi durante o meu processo que existem vários gargalos, né? O primeiro de todos, assim, muito claramente, foi o diagnóstico precoce. Eu tive diagnóstico precoce comparado às outras pessoas. Depois é que eu já saí do consultório já sabendo o que eu tinha que fazer. Depois que eu tinha pessoas para fazer isso por mim. Então, assim, eu fiquei pessoalmente lidando com o meu processo ali da perda de um filho, enquanto eu tinha pessoas para poder, uma equipe, né? Óbvio, minha família, mas que tinham conhecimento. Então, conheciam... Eu precisava de um advogado criminalista. Então, conheciam de um advogado criminalista, sabia um caminho que tinha que ser feito. Então, eu pude não ter que lidar com isso. Eu lidei simplesmente com a minha perda, enquanto outras pessoas tocavam isso para mim. E eu fiquei na minha casa, não precisei me deslocar para a defensoria pública. O que eu precisei fazer é fazer, reiterar dos exames. Porque a justiça me pedia laudos diferentes de médicos diferentes. O exame não é realizado aqui em Salvador, você tem que mandar para São Paulo. Então, aí tem um prazo. Eu acredito que existe esse exame do biópsi de Vila na maternidade pública, mas para eu conseguir com prazo menor, eu fiz o particular, então é super caro, não é um exame barato. Então, são vários pequenos gargalos que eu entendia que eu estava pulando etapas, diminuindo meus prazos. E que nem todo mundo consegue, né? Infelizmente. Eu até quero... Posso só uma coisinha? Porque acho que tem uma coisinha que é uma pequena confusão, mas que é importante justamente porque uma dificuldade de acesso é a falta de informação. E eu quero só deixar bem claro que nos três casos, seja por violência sexual, por risco à vida ou por anencefalia fetal, não precisa de intervenção judicial. Seu caso precisou porque era uma malformação incompatível com a vida, diferente da anencefalia. Ou seja, não estava contemplada nos três permissivos. Foi por isso que precisou desse processo. Mas pessoas que cursam com gravidez em qualquer uma dessas três situações, não precisa de boletim de ocorrência da polícia, não precisa de autorização judicial e tem direito a essa interrupção independente do tempo de gestação que estiverem cursando. Era justamente essa a minha próxima pergunta. Esse tempo, tem um prazo, né? As mulheres que estão dentro dessas três possibilidades de aborto legal no Brasil. A qualquer momento essa gravidez pode ser interrompida ou não? A qualquer momento. Não existe uma limitação, nenhuma limitação, sim, na lei em relação a isso. Claro que o aborto, quando ele é feito de forma segura, é um procedimento extremamente seguro. 14 vezes mais seguro do que um parto normal, por exemplo. Só que, claro que quando for em gravidezes iniciais, sim, vai ser um procedimento ainda mais tranquilo do que se for numa gravidez mais avançada. Mas mesmo assim, nos casos avançados, é um procedimento mais seguro do que um parto normal. Só para não criar um terror também, né? Em relação a isso, né? Então, não existe uma limitação. Infelizmente, são poucos serviços que a gente precisa de determinada estrutura para fazer essas interrupções mais avançadas. E são poucos serviços no Brasil. Aqui na Bahia só tem um, por exemplo. E temos sorte de ter um. Tem estados que nem tem. E é justamente isso que eu queria saber. Quem deve oferecer esse serviço, né? As mulheres que passaram por situações de violência sexual, as mulheres que têm um risco à vida ali, quem está gestando um infeto anencefalo. Como proceder? Quem procurar? Bom, o primeiro é se informar, sim, de quais que são os serviços de referência. Aqui em Salvador tem oito serviços, na Bahia todas são 13. Essa informação está, por exemplo, no site da Secretaria de Saúde. É só colocar no buscador Aborto Legal Salvador. No site da Secretaria está a lista de serviços. Eu sou coordenadora do serviço da Maternidade Maria da Conceição de Jesus no subúrbio de Salvador, que é uma maternidade do SUS, que temos um serviço de referência e tem mais outros sete. O nosso serviço, por exemplo, funciona 24 horas pela emergência, vai ter uma equipe conformada só por mulheres. A qualquer hora que a pessoa chegar, vai ter uma equipe para receber a essa pessoa e já dar um... Dar um... Proseguimento. Obrigada. A todo o processo, sem essa pessoa ir embora e ter que voltar. Cada serviço funciona diferente. Mas esse é o problema, a falta de circulação de informação sobre direitos e sobre os serviços. Eu acho que essa é uma das principais barreiras. E a falta de serviços, que só tem 3% dos municípios do Brasil. Quanta gente precisa deslocar, e talvez não tenha dinheiro para se deslocar, ou esse deslocamento significaria perder o emprego pelos dias que precisaria sair da própria cidade. E nem sempre as pessoas sabem, né? Tem isso também. Então você precisa... Algumas mulheres, infelizmente, precisam inventar um assunto, uma história para poder sair das suas casas, para poder realizar o procedimento. E acaba que esse processo é um processo também muito solitário, em muitos casos, dessas mulheres, não é isso? Sim. Muitas pessoas chegam sozinhas, sem não ter contato para ninguém. Por isso é importante que a equipe que vai receber essa pessoa seja muito acolhedora. Muito mesmo. Eu entendo. Renata, no seu caso, você é uma mulher que já tem filhos, não é isso? E, assim, eu percebo que todas as vezes que a gente fala sobre aborto legal no Brasil, como a gente fala sobre o tema aborto, as pessoas que são contra sempre traçam um perfil, como se fosse uma mulher que vai transar com todo mundo, e que a cada trans, se ela engravidar, ela vai querer abortar, né? É como se todas as mulheres quisessem abortar apenas por abortar, e como se isso fosse um método contraceptivo, o que não é o caso. E o seu perfil, sim, de uma mulher que tem filhos, uma gravidez que você desejava, né? Então, nesses casos, eu lembro que você falou sobre isso no vídeo, assim, né? Que as pessoas precisam entender as situações e estudar mais e ter conhecimento sobre o assunto que elas querem dar opinião, porque eu acho que hoje em dia na internet as pessoas leem ali os caracteres do Instagram e acham que já são assumidades em determinados assuntos, né? Eu acho que, assim, foi um dos motivos que me fez fazer o vídeo, foi tentar esclarecer um pouco, trazer um pouco de informação. Óbvio que, assim, não sou da área de saúde, eu não sou da área jurídica, e onde eu tenho propriedade para falar é da minha situação em particular, do que eu vivi. E o que eu recebi de comentário era justamente o que a gente estava conversando aqui. É falta de informação, as pessoas simplesmente... Eu não sabia nada, e as pessoas simplesmente não sabem nada. Justo porque é um assunto que é tabu, porque ninguém... Se eu preciso de um aborto, eu não vou chegar na mesa do... Na sala da minha faculdade, e aí, gente, alguém sabe de onde... A forma que a informação tramita, ela é muito... É quase ali apagada, você vai comentar no máximo com a pessoa e alguém vai saber de alguém, e aí vai chegar a informação para você sobre os casos que a gente precisa de eliminar. Uma coisa que eu não sabia, até quando eu fiz o vídeo, que apareceu nos comentários, é que se a mulher for na defensoria pública, existe uma equipe lá para assistir ela nesse caso, e é uma informação que a gente não tem. Se a gente parar para imaginar, realmente deve existir, mas a gente não tem isso de pronto. Não é um... Ah, se a professora diz, eu vou na defensoria e faço. E assim, a gente sabe quanto menor o grau de escolaridade, mais difícil essa informação vai chegar. A gente tem acesso à informação, né? Infelizmente, pois é. Esse assunto é um assunto ainda muito tabu, e as pessoas têm realmente muita dificuldade de ter acesso às informações, quem procurar, como procurar, né? Então, acho que a gente, enfim, falar sobre isso, e falar sobre isso de forma legalizada. A gente está falando aqui de um assunto em que as mulheres têm direito ao aborto, né? As pessoas precisam, inclusive, falar mais sobre isso. A gente, nesse caso da PL, inclusive, tudo ficou muito turvo, né? Porque quando a gente falava sobre esse prazo que querem diminuir, esse prazo que querem colocar, as pessoas falavam, mas eu achava que o aborto no Brasil não era legalizado. É legalizado em alguns casos, mas existe possibilidade. Não é isso? Sim. O problema também é que existem barreiras próprias de alguns serviços também que colocam essa limitação, né, de tempo gestacional para fazer uma interrupção, né, um aborto legal. E circula muita informação discordante, né? Então, pessoas que nem sabiam que tinham direito, pessoas que achavam que só podia se interromper até as 12 semanas, até as 20 semanas, tem muita informação errada circulando. E eu acho que sim, você sim deveria poder chegar na faculdade e dizer, oh, gente, onde que eu posso ter acesso a um aborto legal e ter respostas? Eu acho que a gente está falhando aí. Com certeza, com certeza. E nesse caso da PL, por exemplo, uma criança, né? Essa é uma criança, infelizmente, por vítima de uma violência sexual. Ela pode, uma criança que não conhece o corpo, então ela pode demorar a saber, pode passar das 22 semanas e aí essa criança é obrigada a ter esse bebê que é fruto de uma violência e se ela faz, ela pratica o aborto, ela vai ter uma pena maior do que quem praticou a violência contra ela. Assim, a sensação que eu tenho é que eu sou uma mulher, então a sensação que eu tenho é que a gente está retrocedendo. Está tudo errado. É, exatamente, a gente está retrocedendo em situações que a gente achava que estava avançando, né? Mas assim, o que sabemos é que infelizmente, já pelo último relatório do Fórum de Segurança Pública, mais de 60% das vítimas de violência sexual no Brasil tem até 13 anos de idade. Mais de 80% das vítimas conhecem o agressor, provavelmente porque são crianças que convivem com esse agressor, né? Então, e essas crianças são crianças que muitas vezes não sabem que estão sendo vítimas de violência, né? A menos que alguém fora de casa, por exemplo, numa aula de educação sexual, que isso também é uma falência nossa, né? As pessoas acham, não, isso tem que ser conversado em casa. Casa não é a mesma coisa para todo mundo. Casa pode ser um espaço de violência, de perigo. Então, temos aí uma criança que está sendo violentada, talvez nem sabe que ela está sendo violentada, não sabe que a partir dessa violência pode surgir uma gravidez, não conhece tanto o corpo, então só descobre quando já tem uma barriguinha, né? E de fato, a maioria dos abortos legais e das gestacionais avançadas são de crianças e adolescentes. Então, temos aí a porção mais vulnerável da nossa população sendo afetada por esse projeto de lei. É verdade. Renata, eu quero agradecer muito, 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 muito obrigada, doutora, também. Obrigada a você. Foi, enfim, acho que esse papo a gente tem que falar mais sobre isso, né? A gente precisa disso. Muito obrigada pelo seu trabalho, muito obrigada pelo seu relato e por terem aceitado o nosso convite. Obrigada muito por dar esse espaço também para tocar esses temas, né? Muito obrigada. Obrigada. Até a próxima, gente. Até. E olha só, meu povo, agora outra atualização. O imóvel irregular que ameaçava o terreiro da Casa Branca na Avenida Vasco da Gama, aqui em Salvador, foi desapropriado ontem. O prédio ao lado do terreiro tem ausência de alvará de construção, de projeto arquitetônico e estrutural e ainda não tinha autorização do IPHAN para construir aí ao lado de edificações e objetos tombados, como é o caso do terreiro da Casa Branca. Uma força-tarefa das equipes da Prefeitura foi montada durante todo o dia para garantir a desapropriação do imóvel que foi interditado no final da tarde desta terça-feira. Objetos como fogão, geladeira, colchão e outros pertences do dono do prédio foram retirados. Ele disse que em nenhum momento foi informado pelos órgãos competentes sobre quando seria a desapropriação. Eu deveria saber através da Prefeitura ou através da Justiça, mas foi o pessoal da 41, né, e veio aqui e conversou, olha, você está sabendo dessa situação que vai ter na terça-feira? Eu falei, não, até então não estou sabendo, eu não fui citado no processo. Aí que eu comecei a remover os inquilinos, eu tinha só de sinal de semana e eu tive que descer o material, descer tudo, se não fosse o pessoal da 41, ia chegar, ia estar cheio de inquilinos aqui, ia ter manifestação, ia ter outros problemas aqui por causa disso. As irregularidades vão desde a ausência de alvará de construção, projeto arquitetônico e estrutural, construção de pavimentos, além da capacidade da fundação pondo em risco as casas vizinhas, assim como a falta de recuo mínimo necessário entre o poste e o edifício. A construção, que começou a ser erguida em 2018, teve a obra embargada em 2020, mas mesmo assim, operários foram flagrados trabalhando no local. Desde 2021, membros do terreiro denunciam invasões no território. Esse seria um dos 40 imóveis irregulares que foram construídos no entorno do templo religioso. No ano passado, integrantes do terreiro utilizaram as redes sociais para denunciar mais uma vez o problema. Também em 2023, a justiça determinou a demolição da construção após pedidos do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional e da Procuradoria Federal. O prédio erguido ao fundo do terreiro Casa Branca ameaçava o templo candomblicista, mais antigo do Brasil, que fica no Engenvelho da Federação, na capital baiana, e foi tombado há mais de 40 anos. Em abril deste ano, a Prefeitura determinou a desapropriação do prédio. A previsão é que nesta semana seja iniciada a demolição, que deve ser feita 70% de forma manual, por causa da segurança dos imóveis vizinhos. Pelo menos três casas deverão ser evacuadas para a realização do serviço. A demolição, logicamente, começa sempre de cima para baixo. Então, a gente vai pensar lá em cima, que tem algumas paredes que estão ainda... Eles que estavam começando a construção, aí pararam. Porque assim, eles constroem devagarzinho. Botam a parede lateral aqui hoje, aí daqui a 15 dias botam a outra. Então, eles vão progressivamente fazendo. Quando você dá um tempo, já tem um pavimento. Então, tem um último pavimento que está lá com o início de... Então, a gente vai tirar esse início lá de construção e depois vir para o pavimento subsequente. A medida atende a um decreto municipal que estabelece que após a desapropriação do edifício e do terreno, o espaço será agregado ao templo religioso e servirá para abrigar um projeto cultural. E agora o Papa sobre Teatro tem estreia no dia 11 de julho, a peça do fundo ao fôlego Ecos de Mulheres, que propõe aí uma reflexão do universo feminino. Este é o espetáculo de pré-formatura em direção teatral de Clara Romariz e é com ela que a gente vai conversar agora. Muito boa tarde, Clara. Tudo bem? Boa tarde, Val. Tudo certo. Então, esse espetáculo fala muito sobre o universo feminino, né? Isso. O espetáculo, ele fala sobre o universo das mulheres em várias perspectivas, né? E para trazer essas várias perspectivas, eu chamei uma equipe, majoritariamente feminina primeiro, tem pouquíssimos homens na equipe e isso foi importante para entender, entre nós, como falar sobre isso, né? O texto foi construído a partir do processo de improvisação com as atrizes, de poesias de Marbecker e Isabela Penove e de poesias minhas também. Então, eu construí o texto, esse dramaturgismo, a partir de tudo isso e fui construindo coletivamente esse texto para que não tivesse só a minha voz nesse trabalho, tivesse voz de diversas mulheres, né? Várias vozes. E isso é muito importante porque nós somos várias, né? Nós somos, de fato, diversas, né? Então, quem for conferir aí vai poder ter acesso aí a uma diversidade de universos, de vivências, não é isso? Isso. Porque nós somos múltiplas, né? Não existe uma realidade de mulher. Existem várias realidades de várias mulheres, né? Então, eu queria trazer uma polifonia mesmo de vozes nesse texto, nesse trabalho. E como que foi esse processo de criação, assim? De onde você partiu, né? A sua vontade de levar isso para a sua pré-formatura. Bem, a minha pesquisa é sobre feminino, né? Enquanto diretora, assim. Eu gosto de investigar isso em várias perspectivas. E aí, eu sempre gosto de me munir de muitas referências para poder falar sobre isso. Então, eu vi muitos filmes, muitos filmes de terror, inclusive. Vi suspíria. Às vezes, a vida da gente realmente é um terror. Porque a vida das mulheres é muito aterrorizante em algumas situações, né? Então, eu procurei filmes de terror que retratassem o universo feminino. Então, eu vi Midsommar, que é maravilhoso. Suspiria, duas versões. Li vários livros de poesias de mulheres, de Isabela Penove. Compende para a Morda de Olhos Lânguidos e de Marbecker, Sal e a Mulher Submersa. E a partir de todas essas referências, fui montando a estrutura da peça. Sim. Sempre com o apoio das atrizes e da equipe. Pois é, a gente está recebendo mensagem aqui do público, viu? Gil Souza, dizendo que espetáculo é importante. Ir ao teatro já é uma opção ótima. E para ver algo tão potente, é maravilhoso. Sucesso, Clara. Muito obrigada. Muito bem. Então, Clara, convida quem está em casa para assistir. Bem, a gente fica em uma curtíssima temporada, né? Essa quinta, amanhã. Sexta e sábado. Quinta e sexta, às 19h. E sábado, às 17h e às 19h. É um espetáculo que traz uma imersão no público sensorial, com músicas, com poesias, com muita beleza, né? Com muita coreografia, muita canção. Então, a gente quer tratar desses temas sempre com beleza, poesia e delicadeza. Sempre. Muito bem. Muito obrigada, Vi Clara. Muito obrigada. Para você. E olha só, gente, hoje é o dia da pizza. E no próximo bloco, a gente vai falar sobre isso aqui no Banho de Mulher. E a gente vai para o intervalo, mas antes, Pama, ela tem um recado dos sítios Campo Belo 2. Oi, gente. Olha, hoje eu estou aqui para apresentar para vocês o condomínio Sítios Campo Belo 2. Eu estou aqui com o Ricardo, que é da Prime Empreendimentos, vai explicar melhor sobre esse projeto que já tem aí chamado tanta atenção, fica localizado em São Gonçalo dos Campos, aqui no interior da Bahia. Ricardo, explica para a gente o conceito do condomínio Sítios Campo Belo 2. O conceito é o mesmo conceito do Sítios Campo Belo 1, morada de campo, né? Com segurança, tranquilidade, lazer. E as vendas, hoje a gente está com 40% do empreendimento já vendido. Para você mudar de vida, poder aproveitar mais a sua vida com mais qualidade, uma área de lazer completa, muito interessante para você que mora aqui na Bahia, que mora no interior do estado, né? E que quer aproveitar com a família. Nesse momento eu estou aqui no estande dentro do Salvador Shopping, aqui em Salvador. Nesse estande tem aqui essa maquete que detalha um pouco sobre esse projeto, para quem quiser conhecer então todas as condições, né? Nós estamos com o estande aqui no Salvador Shopping, porque recebemos muitas pessoas de Salvador, então para dar essa facilidade de acesso, de conhecer os Sítios Campo Belo, a gente está com essa maquete, esse estande aqui no portão principal do Salvador Shopping, com corretores de plantão. Estamos esperando uma visita de vocês para conhecer o empreendimento. Bande Mulher, oferecimento, meia maratona do Salvador ao Salvador, 21 quilômetros. Inscreva-se no app Salvador Shopping. 10 Horas, Dia Rocha, apresenta Heitor Costa, que dancinha invocada. Já imaginou se vaza esse áudio... Garanta seu ingresso antes do aumento. Perguntamos às crianças quantas tinham escovado os dentes essa manhã. E esse menino não levantou a mão. E eu disse, por que você não escovou os dentes hoje de manhã? Meu irmão estava com as escovas de dentes. Se eu esperasse ele terminar, eu ia me atrasar para a escola. Desculpe, não tem como não se emocionar com isso. Poder mudar a vida de uma criança, poder trazer de volta a confiança em seu sorriso, para mim, é fenomenal. Vem aí! Sustenta Bahia! Fórum ESG, abordando a sustentabilidade nos mais diversos ecossistemas. E o futuro do ESG no Brasil, com a presença de especialistas nacionais e grandes empresas do setor. Dia 31 de julho, na DOCA1. Polo de Economia Criativa. Inscrições abertas no Simpla. Acompanhe tudo sobre o evento nos canais oficiais da Banji. Sustenta Bahia! Fórum ESG. Oferecimento... SEMA! Secretaria do Meio Ambiente e Governo do Estado. Embasa! FIEB! Acelem! Energia para acelerar! Wilson Sons! Alba Seguradora! Abafe! Associação Baiana das Empresas de Base Florestal. No Bahia da Sorte tem uma Estrada Freedom. Mais um Kicks Active no quarto prêmio. Dez mil no primeiro, no segundo e no terceiro prêmio. Além de dez giros da sorte de mil reais. Tem carro e muito dinheiro pra você neste domingo. Adquira o seu Bahia da Sorte, custa pouco sonhar. É só amanhã, no Atacarejo. Charque dianteiro, quilo, 26,80. Fígado, quilo, 8,98. Leite betânea, um litro, 5,15. Biscoito Amore, 125 gramas, 1,85. Espaguete de sêmala Brandini, 500 gramas, 3,9. Sabão Homo, 900 ml, 12,79. Vela Promessa, 220 gramas, 5,49. Atacarejo, o melhor preço da Bahia. Bande Mulher de Volta, continuando a falar sobre direitos das mulheres. Somente de janeiro a maio deste ano, o Tribunal de Justiça da Bahia concedeu 12.500 medidas protetivas para mulheres que sofreram violência doméstica. Essa proteção judicial proíbe que o agressor se aproxime da vítima e também é uma ferramenta que ajuda a evitar casos de feminicídio. A cada cinco minutos, uma mulher é vítima de violência doméstica no Brasil. Comecei a notar cenas de ciúmes em relação a amigos, a familiares, até mesmo ciúmes em relação aos meus pais, a partir do terceiro mês. Isso só foi piorando com o tempo, né? Então começaram as agressões verbais, insinuações, ameaças, xingamentos, gritos. A situação só mudou com a medida protetiva. Eu cheguei a ser ameaçada com uma faca, né? Por ele, porque eu queria ir embora e ele não deixou eu ir embora. E me ameaçou com a faca, ameaçou se matar com a faca também. Tomei coragem e prestei queixa, né? E no ano passado, no segundo semestre do ano passado, eu prestei queixa contra ele e solicitei a medida protetiva. E essa violência é vivida por milhares de outras mulheres. Nesse print do WhatsApp, o relato de mais uma vítima. O ex-marido exigia que ela se afastasse de amigos e familiares, além de agredi-la psicológica e fisicamente. A medida protetiva é para proibir o agressor de se aproximar da mulher e da família. Segundo o Tribunal de Justiça da Bahia, só entre janeiro e maio deste ano, foram concedidas mais de 12.500 no Estado, sendo quase 3.000 em Salvador. Mas muitas mulheres ainda não sabem o que devem fazer para solicitar a proteção judicial. A desembargadora Nájula Brito explica que as vítimas podem pedir a medida na Casa da Mulher Brasileira, em órgãos como o Ministério Público e na Defessoria. A proteção pode ocorrer, mesmo que não exista boletim de ocorrência. Às vezes a mulher está sendo violentada no seu dia a dia, porque há um deboche no público, há xingamentos, há uma diminuição da figura dela como mulher, ou até no seu próprio ambiente de trabalho, e ela pensa que é o que ela está fazendo até aquilo. Ela se sente culpada e, na verdade, isso é uma violência moral, uma violência psicológica. Então é importante que conheça toda essa situação e procure ajuda. Essas medidas estabelecem uma série de obrigações ao agressor, como, por exemplo, o afastamento do lar e o encaminhamento da vítima e dependentes para o programa oficial de proteção até que ela esteja segura. A fiscalização do cumprimento da medida é fundamental. Onde existe a Ronda Maria da Penha e aqui em Salvador o Batalhão Maria da Penha, naqueles casos mais graves são direcionados para que haja um acompanhamento. Ela vai telefonar sempre, vai fazer visitas, mas a mulher precisa querer essa proteção. A Lei Maria da Penha define cinco formas de violência doméstica e familiar. Física, psicológica, sexual, patrimonial e moral. Além do Disque 180, as vítimas contam com delegacias especializadas e a Ronda Maria da Penha. Desde dezembro do ano passado, a patrulha Guardiã Maria da Penha da Guarda Municipal também atua em Salvador. A partir daquele momento que contem, identifica a necessidade que ela tem de uma escolta, nós somos acionados, entendeu? E aí a gente também faz essa, a gente entra também para poder dar esse apoio para ela. Com sabores inusitados, salgados e doces, esta iguaria conquistou o paladar de grande parte dos brasileiros. A tradicional também tem o seu valor e hoje é celebrado o dia dela, a pizza. E quem está aqui com a gente é a empreendedora Mari Lima para falar sobre este prato que é protagonista em diversos eventos. Dos encontros casuais entre amigos, né Mari? Há grandes festas e shows, não é isso? Os melhores da cidade. Muito bem. Mari, queria saber como é que você começou neste ramo da pizza. Salvador me recebeu em 99 aqui. Eu cheguei a ter restaurantes aqui, eu tive duas pizzarias. E aí depois foi tão grande a demanda sobre todos os... A necessidade de festas. E aí a gente fez questão de entrar nesse mundo das festas. E a gente já está aqui há 25 anos fazendo isso, fazendo pizza em festa. Muito bem. Eu levo a pizza de Mari para a casa do cliente, ou seja, reuniões menores até eventos grandes. Eu me lembro que nós fizemos a inauguração da Arena Fontenova. Olha só, está vendo? Tinha um ponto de pizzaria em volta do anel da Fontenova, foi lindo. Fazemos todos os grandes camarotes, reveiões da cidade. E em todos os shows, esse final de semana eu estava dizendo para você que a gente estava no show de Alexandre Pires, da SPC na Arena Fontenova. Foi maravilhoso. E é ótimo, porque assim, eu estava brincando com ela, falando que ela já matou muito minha fome em show, entendeu? Mas Mari, me diga uma coisa, a pizza a gente sabe que é originalmente italiana, mas o brasileiro deu uma brasileirada completa aí nesse prato, né? E hoje eu digo que a pizza brasileira é muito melhor do que a italiana. E eu também acho, que eu já comia de lá da Itália e eu gostei mais da daqui. É muito melhor. São Paulo, você tem pizzas maravilhosas aqui em Salvador. Há 15 dias atrás eu fui numa pizzaria de uma grande amiga e uma pizza maravilhosa. Mas enfim, Val, agora o grande negócio que a Di Mari fez, para mim, que foi assim, uma satisfação, porque assim, pizza envolve a energia de confraternizar. Pizza é festa, pizza é diversão. Tanto é que eu digo que Di Mari é pizza e festa. Então, assim, a gente fez algumas formas, a gente está dentro da casa dos clientes com a pizza Di Mari. Eu digo isso de uma forma apaixonada, porque é realmente um meu filhote, assim. Foram vários anos que a gente recebia essa demanda dos meus queridos clientes e aí a gente foi fazendo. A gente faz, por exemplo, o kit pizzaiolo. Isso aqui, Val, você tem o básico para você montar em casa a sua pizza. A massa pré-assada, o queijo já porcionado e o molho. Você chega em casa, isso aqui é o que você precisa para fazer pizzas. Os outros recheios você escolhe. Se não, uma coisa prática. Mari, eu preciso servir para os meus filhos. Você tem a pizza de frigideira, pronta em cinco minutos. Só colocar a frigideira. Fina e crocante. E também você tem, em todas as festas, você tem a de Mari lá nos shows. E Mari, fala para a gente sobre sabores, assim. Como eu falei ali, os sabores, eles são dos mais inusitados aos mais tradicionais, né? A pizza de calabresa ainda é a preferida dos brasileiros, pelo menos dos baianos? Ainda é a preferida. Vou lhe dar um dado. Em mil pizzas que a gente vende nos shows, 70% são calabresa. Olha só. Calma, calabresa. É, o bordão de Davi é muito da gente mesmo. Calma aí, calabresa. Porque, de fato, a gente gosta muito desse sabor da pizza, né? Mas tem uns outros sabores que são umas inovações, assim, né? É, tem. Como é isso, assim, como é que você pensa? Tem uma pizza que eu gosto muito, tem uma pizza de cogumelo shiitake com alho poró, mussarela e salpicada de parmesão. Delícia. Como é que você chega nesses sabores, essa curadoria de sabores? Como é que você faz? Ah, eu viajo. Eu gosto de viajar e eu digo que sempre a gente vai comer pizza. Para o marido, eu falei, amor, tanto é que a gente estava há um tempo atrás, eu fui conhecer uma grande sonho meu. Eu quero conhecer a pizzaria mais antiga do mundo, que foi inaugurada em 1738. E eu fui nessa pizzaria em Nápoles. A pizza nem era, amor, mas eu fiquei duas horas e meia na fila no sol para comer a pizza. Ah, mas é isso também. Eu acho que a gente abrasileirou tanto que, assim, você sente uma diferença, né, na pizza de outros lugares, né, porque a gente gosta de misturar sabores, né. Claro, nossa, uma grande amiga, ela sempre que eu vou no restaurante dela, ela tem um restaurante de frutos do mar e ela sempre fala, Mari, me traga a mussarela, me traga o kit pizzolo, porque ela coloca. É um siri, é um camarão, tudo você pode fazer o seu jeito. Pois é, a gente está recebendo mensagens aqui do público, o pessoal dizendo, viva o dia da pizza, gostamos muito, eu também gosto muito de pizza. Pois é, agora uma pergunta para quem é, assim, especialista em pizza. Pergunta polêmica, Mari, vou te fazer agora. Pode botar ketchup ou não pode botar ketchup na pizza? Eu boto e adoro. Eu posso, pode sim. E o pizza, você tem que fazer do seu jeito. É, né, tem gente que diz que é crime botar... Não, não, eu ouço isso. Só bota um azeitezinho. Eu boto azeite também, mas o ketchup eu boto. Muito bem, muito bem, Mari. Aí você falou que o sabor mais diferente é shiitake? É, essa eu gosto muito, é uma receita nossa, shiitake, alho poró, mussarela e parmesão. Essa eu gosto muito. Tem uma da baiana, que é mussarela, pimenta calabresa, milho e bacon. Também bem bacana. Essas a gente faz nos bufês em casa. E uma coisa bacana também da de Mari, quando a gente vai na casa do cliente fazer uma festa com pizza, a gente pergunta se tem algum sabor especial que o cliente gosta. E mais ainda, se quer desenvolver na hora. Então, assim, a gente tem essa brincadeira que chama Pizza for Kids. E aí as crianças montam a pizza com uma pizzaiola monitora. Isso é ótimo, né? É, e aí vira uma brincadeira. Eu vou aproveitar, Mari, que você tá aqui pra poder comemorar o dia da pizza. Fazendo... E, Val, hoje a gente está nos supermercados distribuindo fatias de pizza. Hum, hum, muito bem. Que supermercado... Olha, Mari, depois eu vou pegar com você aí o nome do supermercado, viu? Pra eu poder sair daqui e lá no supermercado. Deixa eu provar aqui. Hum... Vai apresentar ou não, Mari? Não vai apresentar ou não? Olha só, Mari, muito obrigada, viu? Um prazer, um prazer. Eu quero, na verdade, eu falei com o Edu, eu queria dar pizza aqui pra todo mundo, mas é muito rápido. Mas é isso, muito obrigada. Não tem melhor jeito, meu povo, de comemorar o dia da pizza... Com uma fatia. A gente tá nos supermercados esperando vocês. Muito bem. O arroba da pizza de Mari tá aí, arroba pizza de Mari, pra você ficar por dentro aí de todas as novidades. Obrigada, viu, Mari? Obrigado, eu. E feliz dia da pizza. Obrigado, Salvador, toda a minha clientela. Aí, muito bem. E agora, a gente tem um recado do governo do estado. Ei, gente, silêncio. Presta atenção aqui, por favor. Ariel. Presente. Brenda. Presente. Agricultura familiar. Presente. Novas estradas. Presente. Infraestrutura. Presente. Hospitais. Presente. Novas maternidades. Shhh, presente. Turismo. O governo do estado está presente pra melhorar o nosso presente. Mas também pra fazer o futuro da gente. Parques eólicos. Futuro. Escolas de tempo integral. Futuro. Universidades estaduais. Futuro. Futuro. O Bahia. O Bahia. O Bahia. Futuro pra gente. O Bahia. O governo presente. Futuro pra gente. Meu povo, o Bande Mulher vai ficando por aqui. Amanhã a gente está de volta. Uma hora da tarde. Aí você fica agora com o Boa Tarde Bahia com o Victor Pinto. Amanhã, lembra que tem fuxico com o Eduardo Alves. Então, encontra a gente aqui no mesmo horário, aqui na telinha da Bande. Um beijo e até amanhã. 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 Tchau.